Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês alguns kits que eu fiz para o dia dos professores, das crianças e um kitzinho de Natal, certo? Essas caixas eu fiz, olha, é um sabonete todo dia e uma toalhinha, vou abrir aqui para vocês verem, ó, e uma toalha, então eu fiz várias cores, comprei várias cores de toalha, rosa, branca, amarela, vermelha, certo? E fiz essas caixinhas para o dia dos professores. Outra ideia para o dia dos professores também é o kit de maquiagem. Lembram dessa necessaire? Eu comprei ela no Empório e aí tem, ó, lápis, blush e o batom. É uma opção, né, para o kit. Esse daqui eu fiz, comprei essa cestinha em lojas de utilidades domésticas, né, é um porta-objeto que pode servir também como porta-escova, pode colocar no banheiro, achei bem legal. Aí eu coloquei um sabonete e aquelas bolinhas de sabão, né, para criança. Bom, aqui é uma caixinha de sabonete, com três sabonetes, né, só fiz colocar num plástico e laço. Aqui são três sabonetes e mini hidratante, que eu também peguei no Empório, esse mini hidratante. Esse daqui é o estojo, não sei se vai dar para ver. Ó, é o estojo da Naturé, três tintas, uma toalhinha e um sabonete bololu. Essa cestinha também eu comprei em lojas de utilidades domésticas. E esse último aqui, deixa eu puxar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Ó, eu coloquei o hidratante, cereja avelã e um sabonete líquido. Né, coloquei nessa cestinha, papel seda, tá? Bom, esses foram alguns kits que fiz, tá? Como vocês pediram algumas sugestões de kits, esses foram alguns dos kits que eu fiz, ok? Espero ter ajudado e até mais!